O prazo pode pagar a multa, não pode circular com o animal, não pode vender, enfim. Patriota Júnior! Cadê tu? Bom dia, meu querido! Como é que faz pra imunizar o rebanho, hein, Patriota? Pra quem não sabe ainda. Oi, Renata! Bom dia pra você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. Lembrando, bovinos e bubalinos com idade de 0 a 2 anos. O prazo, como você disse, termina agora no fim do mês, dia 30 de novembro. É importante que o produtor rural fique atento a esse prazo e vacine o rebanho. Nós viemos até aqui os Guararapes, a Rural Shop, conversar com o Marcos Aurélio, que é veterinário. Marcos, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Por que é importante que o produtor vacine o rebanho dentro desse prazo estipulado aí pela Adagro? Bom dia. O prazo, o produtor tem que cumprir o prazo, comprar a vacina até o dia 30. E a partir do momento que ele compra a vacina, ele tem que levar a nota fiscal no escritório da Adagro, que é um órgão de fiscalização agropecuária do Estado, e declarar o gado. A febre afitosa é uma doença transmitida por um vírus que é altamente contagioso, né, Marcos? Quais os perigos dessa doença? É, a febre afitosa é um vírus. Hoje em dia, graças a Deus, está mais controlado devido a essa vacinação que a gente já vem há vários tempos aí fazendo. A vacinação está para deixar de a gente efetuar ela, de a gente fazer. Alguns estados já saíram dessa área de classificação de livre com vacina, para passar a ser livre de afitosa sem vacinação. Esses estados do Nordeste estão para conseguir essa classificação. Provavelmente, ano que vem, a gente está nessa expectativa de conseguir essa classificação de livre sem vacinação. E vamos aí para ver se a gente consegue esse status para parar essa vacina. Ô Marcos, quais sintomas o animal que está com a doença acaba apresentando ali? Isso acaba prejudicando a produção, né? É, realmente cai a produção um pouco. Os sintomas que o animal apresenta são aftas, né, feridas na língua, na boca, às vezes também nos cascos dos animais. E, consequentemente, cai a produção tanto de leite como de carne. Para adquirir a vacina aqui na Rural Shop, como é que o produtor pode fazer? É, o produtor vindo à loja, ele tem que apresentar o CPF, porque a gente só pode vender essa vacina para produtores que estão com cadastro ativo na Adagro, né? Ele apresenta o CPF, o CPF está no, o cadastro ele está no ativo, a gente efetua a venda da vacina, ele adquire a vacina com a nota fiscal, ele tem um prazo de 15 dias para levar no órgão de defesa, né, na Adagro, para poder declarar o gado. Os valores, inclusive, do imunizante tiveram uma redução, né, Marcos? Está quanto por aqui? Está, aqui, hoje, o preço da vacina, um tubo de 15 doses, custa 16 reais. O produtor que perdeu o prazo está sujeito a algumas penalidades, né? É, se perder o prazo, fica sujeito a multas, né, o órgão vai, ele só pode comprar a vacina até o dia 30, após o dia 30, ele, para poder comprar a vacina, ele tem que trazer uma autorização do órgão de defesa do estado, da Adagro, para poder a gente efetuar a venda. Muito bem, obrigado pelas informações, Marcos Aurélio, veterinário aqui da Rural Shop, que fica nos Guararapes, produtor rural, então, fique atento a esse prazo aí, para imunizar o rebanho. Lembrando, bovinos e bubalinos, de zero a dois anos de idade, vacinação segue até o dia 30 de novembro, prazo estipulado pela Adagro. Renata. Obrigada, patriota. 8h19, vamos reforçar o WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 99878099.7 Apoio Rockball.